Eu tenho na minha casa ele é de estimação Passarinho cantador que as vezes fica sanhadão Tá ficando apaixonado e não tá tendo jeito não Quando a pomba da vizinha fica de provocação Eu tenho na minha casa ele é de estimação Passarinho cantador que as vezes fica sanhadão Tá ficando apaixonado e não tá tendo jeito não Quando a pomba da vizinha fica de provocação Ele sobe e desce, ele sobe e desce Ele sobe e desce quando a pombinha aparece fazendo provocação Ele sobe e desce, ele sobe e desce Ele sobe e desce quando a pombinha aparece fazendo provocação A vizinha é malvada e gosta de confusão Tira a pombinha pra fora só pra ver a reação Ela fica se exibindo com aquela tentação Meu passarinho enlouquece, sobe e desce de montão Ele sobe e desce de montão Ele sobe e desce, ele sobe e desce Ele sobe e desce quando a pombinha aparece fazendo provocação Ele sobe e desce, ele sobe e desce Ele sobe e desce quando a pombinha aparece fazendo provocação Oh vizinha é malvada e desce, ele sobe e desce Desce jeito meu passarinho fica assanhado demais A vizinha é malvada e gosta de confusão Tira a pombinha pra fora só pra ver a reação Ela fica se exibindo com aquela tentação Meu passarinho enlouquece, sobe e desce de montão Ele sobe e desce, ele sobe e desce Ele sobe e desce quando a pombinha aparece fazendo provocação Ele sobe e desce, ele sobe e desce Ele sobe e desce e quando a pombinha aparece fazendo provocação Ele sobe e desce, ele sobe e desce Ele sobe e desce e quando a pombinha aparece fazendo provocação Ele sobe e desce, ele sobe e desce Ele sobe e desce e quando a pombinha aparece fazendo provocação Tchau, tchau.